Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Vitória G. Feliz e eu quero falar sobre Ídolos do Coração. Gente, esse livro aqui é o livro que eu tô recomendando pra vocês no vídeo de hoje. É aquele tipo de livro que quando você lê, você começa a refletir a sua vida, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem adorado no seu coração, que você nem parou pra pensar, mas realmente tinha um ídolo no seu coração. Hoje eu quero te contar um pouquinho da história de Raquel. Só um trecho dela, um pequeno trecho dela. Normalmente todo mundo cita Raquel como uma mulher de Deus, referência, e ela foi sim. Como todo mundo na Bíblia, tem os seus defeitos e as suas qualidades, tem um momento que expressa Jesus e tem um momento que é pra gente não fazer igual. Raquel, ela era casada com o Jacó, assim como o Lia, e no momento o Jacó tem que sair lá da casa do seu sogro, Raquel, o que ela faz? Lembrando que um porém, antes o que Raquel fazia? Porque ela não tinha filhos. Raquel era estéreo. Então ela falava assim, Senhor, dá-me filho, senão eu morrerei. Senhor, dá-me filho, senão eu morrerei. Então, olha o que ela falava, se ela não tiver filhos, ela ia morrer. Filhos pra ela era o ídolo do coração dela. Então no momento que eles têm que sair da casa do seu pai, ela vai, rouba os deuses, as imagens dos deuses que o seu pai tinha, e esconde. O pai dela descobre que alguém roubou, não sabe quem é. Jacó pergunta quem que é que roubou, ela fala que não foi ela, que ela não sabe. Ela mente e ela leva aqueles deuses com ela. Queria dizer que a confiança de Raquel não estava no deus todo poderoso que ela deveria servir, mas estava nos deuses ali, qualquer deus e qualquer imagem que o pai dela servia. Ela queria algo palpável. E aí que a gente começa a perceber o ídolo do coração dela, que eram os filhos. E ela acreditava que se ela não pegasse aquelas imagens, ela não ia ter a cura, o milagre. E logo em seguida, pouco tempo depois, Raquel morreu. Então assim, qual que é o ídolo do seu coração? Talvez seja o emprego dos seus sonhos, que se você não tiver aquilo, você vai morrer. Ou seja, uma família maravilhosa, ou um homem que supra as suas necessidades emocionais, ou uma mulher que seja a mais linda de todas para te satisfazer carnalmente. Não importa o que seja, pode ser pequeno ou grande, mas existe talvez aí um ídolo no seu coração. E você precisa descobrir para se arrepender e pedir perdão a Deus. Porque desde o princípio, o pecado surgiu com a questão da idolatria, com a questão do orgulho, do ego. E aí que a gente precisa ser tratado por Deus. Eu quero ler uma parte que cita nesse livro sobre a história de Raquel. Olha o que diz. No mais profundo do meu ser, que estou verdadeiramente bem. Se minha resposta a essa pergunta for qualquer outra coisa além de Deus, então é isso que serve de Deus para mim. Às vezes a gente fala que serve a Deus, que Deus é o nosso primeiro, mas algo no seu coração. Você tem que entender que pode estar sempre o seu ídolo. E você precisa livrar disso, se arrepender, pedir perdão e colocar o Senhor como o primeiro na sua vida, como o verdadeiro cristão. Então minha recomendação dessa semana para vocês é esse livro. O link está aqui na descrição do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que tem sido talvez um ídolo na sua vida. E aí? Inscreva no canal, ativa os sininhos, curta, compartilha. Um beijão e até mais.